Gente, lembra? Nós temos duas linhas aqui, ó. Eu atraio você pra estar aqui na live comigo por dois motivos. Você tem que trabalhar dor e desejo. Sempre, dor e desejo. Como assim? O aluno que tá aqui comigo, eu tô focada na dor dele e no desejo dele. O que é dor e desejo, gente? Quando a gente trabalha dor e desejo, a gente traz uma pessoa perto da gente com intenção. Como assim? Quando? Qual seria a dor? Vamos falar de empresários por conta da Márcia? A Márcia fechou uma parceria com empresários, 90 empresários. Agora falei pra ela, faz uma pesquisa e veja qual o maior problema que esses empresários enfrentam. Aí você tá falando de dor. O empresário vem pra fazer a sessão. O paciente, gente, de uma forma geral, tá? Se vocês querem fazer propaganda, divulgação no consultório, o paciente vem de duas formas. Ou ele vem pela dor ou pelo desejo. Como assim? Fiz uma parceria. E agora, né? Só fazer uma parceria, muitas vezes, não te garante ter pacientes dessa parceria. Eu tenho certeza que aqui já teve várias pessoas que fizeram parcerias e não deu fruto, certo? Você não vai ficar sentado esperando só porque você disse assim, ah, eu fiz uma parceria. Não. Agora, qual é o próximo passo? Toda vez que você chegar num determinado objetivo, pensa, qual é o meu próximo passo? Lembra dessa frase na sua cabeça. Qual é o meu próximo passo? E agora, pensa comigo. Você fez a parceria, certo? Perfeito, maravilhoso, parabéns pra você. Próximo passo é saber como que eu atinjo as pessoas que estão envolvidas nessa parceria. Grupo de empresários. O que eu tenho que traçar? Como é que um empresário vem pra mim pra fazer a auriculoterapia? Como é que pessoas que trabalham numa academia, ou estão frequentando uma academia, vêm até mim? Ou numa escola, numa casa lá, numa casa de cuidados? O que for, gente, que você fizer parceria, essa é uma decisão estratégica. Esse é um planejamento estratégico importantíssimo pra você fazer. Pega papel e caneta e anota. Eu tenho que trazer ele pra fazer a auriculoterapia comigo? Como? Atingindo ele na dor ou no desejo. Ele, algumas pessoas, nossa, algumas pessoas, você tem que lembrar que ele tem, assim, ó, a gente tem como se fosse um funil. A grande maioria das pessoas não conhece a tua técnica, não sabe o que é auriculoterapia e tá tudo bem. Eles não sabem, tá? Lá em cima. Aí, no meio, o que que você tem? Você tem pessoas que conhecem, mas não, e tão com alguma coisinha assim, mas não tão sentindo que é um problema de saúde, que é algo que eles possam melhorar. Eles até querem, mas eles, assim, não acham e não procuram, e não tão, assim, desesperados pra isso resolver. E tem a pontinha do funil que tá desesperada procurando algo pra ajudá-la. Então, lembre sempre, tá? A maioria nem sabe que você existe, nem sabe da sua técnica. O médio até sabe que poderia ajudar, conheço, ó, os pontinhos na orelha, eu sei, melhor e tal, mas não tem intenção de ir até a consulta. Não vai, não tá procurando. Você, e o base, você olhar e dizer assim, esses querem, porque eles estão desesperados, precisam de ajuda. O que que eu tenho que fazer? Pegar o funilzinho aqui, o mais pequenininho, vai ser legal? Vai, mas esse já tá pronto pra você atender, só que é o menor número. Eu tenho que ir pro degrau de cima e o outro. Como é que eu chego lá? Mostrando pra ele que ele tem um problema e que você tem a solução. Anota isso. Você tem um problema e eu tenho a solução. Qual é o seu problema? Qual a sua solução? É assim, gente. Então, você vai fazer uma pesquisa assim. Qual é a maior dor? Qual é o maior problema de saúde que o empresário enfrenta? Aí você vai lá e avaliar. Eu vou citar o... Fala pra mim aqui, vocês que estão aqui agora, nesse momento, vendo comigo, acompanhando comigo, qual... O que que você acha que é o maior problema... Vamos falar de empresários, que foi o caso aqui que trouxeram pra gente de parceria, né? O que que vocês acham que empresários, empreendedores, enfrentam de problema? E, ao mesmo tempo, qual é o desejo deles? Vamos fazer um exercício, porque eu acho que isso constrói... Você vai pensar os problemas e vai anotar. Escreve comigo. Olha lá, ó. Estresse, tensão, insônia. A grande maioria é estresse e ansiedade. Mas insônia, gente. Se trabalha em casa, postura, deve estar cheio de dor, né? Tem dinites, muitas vezes. Ó, dor na coluna, na cervical, porque tá torto. Alguns, hipertensão, diabetes, tá? Abra sua mente. Beleza. Já elencamos os principais. Qual você acha que é o desejo dele, gente? Qual é o desejo? É melhorar a performance, gente. É ter qualidade de vida. É ter ânimo, ó. Melhorar o desempenho, a produtividade, a criatividade, rendimento da equipe. Perfeito, tá? É desejo. Assim, ó. Quando você pensa nisso, é dormir melhor, é não ter medo, né? Então, o que que nós podemos fazer pra isso? Tenho como ajudar? Tenho. Na auriculoterapia, eu tenho como ajudar com as dores e com os desejos, tá? A partir do momento que eu melhoro o metabolismo, que eu mostro pra ele a importância de dormir bem, do intestino estar funcionando. Olha como a mente vai abrindo. E aí, eu tô falando com quem, gente? Com o pessoal do meio. Até pra que ele comece a perceber. A hora que você falar assim, a auriculoterapia atua, por exemplo, na constipação, que é muito importante, pra que você mantenha seu nível de imunidade em alta, e você não adoeça. Porque para um empresário adoecer, ele deixa de estar à frente da sua empresa, ele deixa de treinar a sua equipe. Entende? Olha como é importante você falar essa linguagem. Não adianta você só dizer assim, ah, intestino, não pode estar constipado, porque evita depressão, porque tem dopamina e serotonina, por causa da imunidade. Pra ele, você não tá falando com ele. Mas a hora que você fala pra ele assim, ó, nossa, se o intestino estiver constipado, sabia que no intestino, mais da metade das nossas salas de defesa estão presentes? Então, cai a imunidade. Caindo a imunidade, o empresário fica suscetível a doenças. E tendo doenças, o tira da frente do comando da sua empresa. Ó, isso é insight, gente. Eu espero que esteja abrindo a sua cabeça aí, hein?